Olá, tudo bem? Tudo em ordem? Eu sou Daniel Pereira, Daniel Pereira Coach, sou treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento e depois utilizar esse conhecimento na UAB, no Enem, nos concursos, na vida, de modo geral, na faculdade, onde você quiser. Para adquirir o conhecimento você precisa ter método, precisa ter estratégia, porque senão as coisas não vêm gratuitamente, até porque não é, na maioria das pessoas, não é automático, o conhecimento não é automático, você precisa procurar um jeito de adquiri-lo. Para isso tem que ter estratégia, para isso tem que ter metodologia. Muito bem, antes de qualquer coisa, siga-me aí nas redes sociais, eu estou nas mais variadas redes sociais, curta os meus vídeos, me propague nas suas redes sociais também, vou ficar imensamente agradecido. Dê uma olhada nesses canais todos de rede social, como é que faz para entrar em contato comigo, como é que são as minhas mentorias e quais são, como é que eu faço as minhas, as nossas parcerias, beleza? Ó, eu tenho atendido muita gente que reclama, meu Deus, como reclama, 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 a culpa é do outro, a culpa é do outro, a responsabilidade não é minha. Então fica nesse negócio de culpa e responsabilidade. Só que tem um detalhe, essas pessoas, talvez você seja uma dessas, essas pessoas são mimizentas, né, como a gente diz, mimizentas, pessoas que são vítimas do sistema, pessoas que não são protagonistas da sua própria vida. Será que você é uma dessas pessoas? Esse vídeo vai para você. Lembre-se, se você começar a colocar a culpa nos outros, que você é uma vítima, que você não consegue modificar a sua vida, provavelmente você vai ficar nisso a vida toda e não vai conseguir colocar em prática os seus planos, não vai conseguir, enfim, ser feliz naquilo que você se propõe a fazer. Tenho encontrado, como eu disse no início do vídeo, muitas pessoas assim, pessoas que não assumem a responsabilidade nem pelo bônus e nem pelo ônus, né, porque às vezes uma situação legal da vida vem e a gente acha assim, ah, não, isso aí foi sorte. Não, às vezes é trabalho mesmo. Então esse é o bônus. E também tem gente que não quer pagar o preço para alcançar determinada coisa. Às vezes o aluno, por exemplo, ele quer ser aprovado na UAB, num concurso, enfim, no Enem, só que o preço é estudar. Mas ele não quer pagar esse preço. Mas ele quer o bônus. Então isso tudo, talvez a gente reúna numa caixa chamada vitimismo. Pessoas que estão acostumadas, porque foram criadas assim, são famílias assim, são pais assim, que sempre apresentam a vida para essas pessoas como se fosse uma tragédia. E a vida não é uma tragédia. A vida tem coisas boas e coisas ruins. Basta você se organizar para que você consiga sorver o máximo da vida boa, mas tem que pagar o preço para isso. Não é... As coisas não vêm assim de graça, o que cai do céu é chuva. Não é? Então, o meu recado fica para você. Reavalie a sua vida. Autoconheça-se e veja se você... E perceba se você é vitimista, se você está numa situação complicada da vida porque você se colocou aí. Ninguém te pôs aí. Se você é vítima do sistema, se você é vítima da sogra, do sogro, do marido, da mulher, do namorado, da namorada, do vizinho ou se você é responsável pelas suas ações. A partir disso, tome conta da sua vida e estabeleça metas para você cumprir. Nem que sejam metas diárias no início e pequenas e depois você vai melhorando conforme o tempo vai passando. Beleza, então? Então é isso. Largue mão do mimimi, largue mão do vitimismo e tome conta da sua vida. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.